Wesley dos Teclados Um gemidinho Tem que ser bem carinhosa Safadinha e sensual E na arte do amor Totalmente liberal Que se sorri no ouvido Dizendo tá gostosinho Quando a gente toca nela Ela dá um gemidinho 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 Saca só o gemidinho dessa gatinha Gêmea, minha filha, Gêmea Ai Mais uma vez, mais uma vez Ai, ai Wesley E tem mais sucessos pra vocês Simbora! Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Vizinho da minha casa tem uma moça morando A rua inteirinha para quando ela vai passando Usa calça Santropê e só anda rebolando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Da minha casa pra dela o quintal é se encontrando Ela vem para a varanda para eu ficar olhando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Ela sempre me provoca na hora que vai passando Se encontrar com esse umbigo de fora Se encontrar com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Essa menina só vive me provocando Com esse umbigo de fora vai acabar me matando Ha, 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 ha Não faça isso comigo Eu digo não minha filha que desse jeito não acaba Que aguente Tu é a receita que o doutor passou pra mim Simbora Eita forró bom Alô vaqueirama de todo o Brasil Esse meu esporte de primeira Meu esporte é vaquejada Gosto de dançar forró Quando estou embriagado Cabra nunca danço só Pra dançar chama morena Se não for eu chamo a loura Ela não quer dançar comigo Maria traz a vassoura 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 São três dias de cachaça De forró, de cabaré Eu durmo no caminhão Nas barracas e nos motéis Pra dançar chama morena Se não for eu chamo a loura Ela não quer dançar comigo Maria traz a vassoura 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 Eita! E a gente continua viajando pelo Brasil No Forrozão Wesley dos Teclados Sou cowboy, sou forrozeiro Sou vaqueiro, sou pião Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Vou levando a minha vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo minha estrada Menina, quando te vejo Fico cego de paixão Pra se eu pudesse com beijo Ganhar o seu coração Me dê um copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só vontade de te ver Menina, quando te vejo Eu fico cego de paixão Pra se eu pudesse com beijo Ganhar o seu coração Me dê um copo d'água Que eu quero beber Não é sede, não é nada É só vontade de te ver O amor, quando invade o coração É cheio de enchente De desejo e de tesão O amor, quando invade o coração É cheio de enchente De desejo e de tesão Pra quem tem um amor e pra quem tem uma paixão Sucesso com Wesley dos Teclados Eu vou te levar Onde canta o sábio Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mato O vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar peixe, nadar juntos E até vadear Quando for de noite Nós acende o nosso amor Faz fogueira, não tem frio Pois sou seu cobertor Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você E tem mais um romantismo E esta eu quero oferecer A todas as mulheres do nosso Brasil Olhe pro mar e solidão Ouvindo as águas da canção Seus olhos no céu Pensando no pecado Quando olho pra mim Eu tenho dó Se me deito na areia Estou só Sentindo a presença Do nosso passado Então eu choro 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 Com saudades de você Ainda choro 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 E eu choro 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 Eita vidão Choro Não tem nada melhor Do que um homem apaixonado Choro Choro E a gente continua Tô fazendo forrazão ao vivo pra você E eu tô de olho na calcinha Eita! Um minúsculo pedacinho de pano Que mal cabe na palma dessa mão Alimenta o desejo mais profano Ao esconder a fruta da paixão Uma festa pros olhos indecentes Que procuram no lance da vizinha Um motivo pra aquela batidinha Fantasias pros sonhos de prazer Sendo assim tudo pode acontecer Quando alguém tá de olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha Uma obra de arte na vitrine Colorida de formas variadas Dentro dela o corpo se define A mulher fica muito mais dotada Provocante, gostosa e sensual Quando exibe um biquíni de bolinha Multicora enfeitada de rendinhas E me deixa maluco de tesão É demais pra meu pobre coração Eu me rendo diante da calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha Ai, galega, moreninha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha Mas agora o que eu tenho pra dizer Vocês podem achar que é defeito Arranjei outra forma de prazer Gosto mais da calcinha Gosto mais da calcinha do meu jeito Pendurada lá fora no varal É frescante, cheirosa e molhadinha Mas enquanto ela seca eu na minha Vou usando a maior intimidade Desfrutando total felicidade No chamego com a dona da calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha Tô de olho na calcinha E eu tô de olho Rebola, minha filha Rebola que eu quero ver Vá, vá, vá Uh! Eita! O Wesley dos teclados Avimari é bom demais Mas agora o que eu tenho pra dizer Vocês podem achar que é defeito Arranjei outra forma de prazer Gosto mais da calcinha do meu jeito Pendurada lá fora no varal É frescante, cheirosa e molhadinha Mas enquanto ela seca eu na minha Vou usando a maior intimidade Desfrutando total felicidade No chamego com a dona da calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha É, meu irmão Uma calcinha molhadinha é uma delícia A melhor de que a calcinha é só a dona mesmo Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha Ai, galega, moreninha Olha o vento no vestido Tô de olho na calcinha Eita, e essa vai para os corações apaixonados Um grande abraço de Wesley dos Teclados Lua, lua, linda deusa da noite Encontre a minha amada Encontre a minha amada Eu morri Porque eu a amo E não vou desistir de lhe procurar E quando eu a encontrar Vou cobrir ela de beijos Desmatar meu desejo Levar ela pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar Canta, gatinha Canta, gatinha Oh, lua Lua Linda deusa da noite Encontre o meu amado E traz ele pra mim Oh, lua Oh, lua Oh, lua cor de prata Traz de volta o meu gato Se não será meu fim Diga que eu estou sofrendo Que eu estou chorando Que só não morri Porque eu amo E não vou desistir De lhe procurar E quando eu o encontrar Vou cobrir ele de beijos Matar meu desejo Levá-lo pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar Lhe amar E a noite inteira Eu vou lhe amar Lhe amar E a noite inteira Eu vou lhe amar É com você, Wesley Deixa comigo que eu vou detonar Tchau Foi Deus quem mandou ao mundo Este ser de amor tão puro Pra melhorar a minha vida Eu vivia tão sozinho Sem amor e sem carinho Com a alma tão ferida Me trouxe a felicidade Me trouxe a felicidade Sou um homem na verdade Hoje tudo é alegria Adeus Adeus sempre eu agradeço Pois eu sei que não mereço Esse amor todos os dias Adeus sempre eu agradeço Pois eu sei que não mereço Esse amor todos os dias Você é mesmo uma menina linda Você é mesmo uma menina linda Você é um anjo que caiu do céu Pois cada dia que se passa Eu vejo Seu desejo de me ver feliz Tá demais Eita Nordeste bom E essa é pra matar a saudade Eita Eita Uuuuh Quando o claro do sol vai despontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinto o cheiro da terra No boleiro do quintal canta o galo Bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher E o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina É o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró é as festas de São João São Antônio, São Pedro e São José O meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por um forró, vaquejada e mulher Eita trem bom Se Deus fez melhor, ficou com ele Porque aqui na terra é só forró Cachaça e mulher E o Wesley dos teclados Tá dentro Eita Segura no chote Ainda lembro do meu tempo de criança Vi o vaqueiro Vi o vaqueiro correndo atrás do gado Hoje recordo aquele tempo passado De muita festa, cantoria e vaquejada Naquele tempo era muito diferente O vaqueiro tocava a vida de gado Hoje em dia já está tudo mudado Só algum vaqueiro se lembra do passado Vi o vaqueiro montado no cavalo Vi muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado no cavalo Vi muita festa, cantoria e vaquejada Poucos vaqueiros lembram da vida de gado Só aqueles que corriam no carrasco Pobre daquele que não ia preparado Pra enfrentar a macambira e touro brabo Algum deles vestia de bom surrado Com a peneira, o chapéu e a coragem Laçava o touro que estava assombrado Trazia ele pra junto da boiada Vi o vaqueiro montado no cavalo Vi muita festa, cantoria e vaquejada Vi o vaqueiro montado no cavalo Vi muita festa, cantoria e vaquejada Tá bom demais! Alô Alemão! Aquele abraço! Alô Alemão! Aquele abraço! Alô Alemão! Alô Alemão! Alô Feirantes de todo o Brasil! Aqui vai uma homenagem de Wesley dos Teclados! Eita! Porra na feira de Caruaru É muito bom pra gente dançar Tem sinfoneiro bom de concertinar Até Vitalino vem admirar Porra chegou lá no Rio de Janeiro Por Carioca também escutar É bom na feira de São Cristóvão Que tem nordestino que sabe dançar E no compasso dos abumbeiros A menininha vem se requebrar Porra na feira é bom e dá dinheiro E dinheiro no bolso não pode faltar Mas do forró é bem brasileiro A gente dança em todo lugar Porra na periferia, no forró A mistura perfeita é pra roxar o nó Olha o boné, olha o CD Porra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A periferia dançante não pode parar Olha o boné, olha o CD Porra nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A periferia dançante não pode parar Alô, São Cristóvão! Alô, Caruaru! Aquele abraço! Porra na feira de Caruaru É muito bom pra gente dançar Tem sinfoneiro bom de concertinar Até Vitalino vem admirar Porra chegou lá no Rio de Janeiro Pro Carioca também escutar É boa na feira de São Cristóvão Que tem nordestino que sabe dançar E no compasso dos albumeiros A menininha vem se requebrar Forró na feira é bom e dá dinheiro E dinheiro no bolso não pode faltar Mas do forró é bem brasileiro A gente dança em todo lugar Forró na periferia, no forró A mistura perfeita pra roxar o nó Olha o boné, olha o CD Forró nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A periferia dançante não pode parar Olha o boné, olha o CD Forró nordestino aqui pra você Venha dançar, venha comprar A periferia dançante não pode parar Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma em massa de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Maria tá peneirando Goma em massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Tata tapioca Tata tapioca Tata tapioca Tata tapioca Rala rala mandioca O de lá e o de cá Pra fazer beijo de massa Só pra gente se alimentar Maria pega peneira Mexe pra lá e pra cá O peneira 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 Minha filha É só no peneirado Com Wesley dos teclados Hey! Hey! É hoje que a mulher me pega Mas eu não tô nem aí A casa pode cair Que eu seguro ela no papo Nada que uma noite de amor não rezoa Fá pensando Quero ver qual a desculpa Que esse cabra vai me dar Saiu ontem a noitinha Um cigarro foi comprar Já são quase cinco horas da manhã E não chegou Dessa vez não tem desculpa E nem quero chororô Agora eu quero ver qual a desculpa Que tu tem pra me dar, seu bonitinho Abre a porta aí, mulher, que eu quero entrar Abre a porta o quê? Tu vai falar aí de fora mesmo Faça isso não, amor Que eu tô com sono Mulher Mulher, deixe de besteira Tu bem sabes quem eu sou Pensei em um cabra casado E fiel ao nosso amor Uma fã me deu carona Meu cigarro ela pagou Depois ficou insistindo Pra dormir com seu cantor O resto dos pecados O resto dos pecados O resto dos pecados Olha aí, mulher Não foi uma boa desculpa? Tá pensando que eu sou besta? Olha só que é que eu vou aprontar Já que tu tá insistindo Vou acreditar em ti Vou fazer minha proposta Não tente me iludir Uma cueca de aço Em você eu vou vestir A chave fica comigo Só tiro pra tu dormir Gostou da proposta, Sabidi? Que conversa é essa, mulher? Cueca de aço? Nunca ouvi falar nisso Pois fique sabendo Que vai ser a moda do ano 2000 E rebe pra mim não perder a chave Mulher que injustiça Que tu quer fazer comigo Quer trancar os meus pertences Pra tu não correr perigo Pense na complicação Que essa coisa já causou Se você perder a chave Como eu vou te dar amor? Lá vem tu com o mesmo papo de amor E tu não gosta bem? O pior é que eu gosto Eita, mulher danada! Já que tu tá insistindo Vou acreditar em ti Vou fazer minha proposta Não tente me iludir Uma cueca de aço Em você eu vou vestir A chave fica comigo Só tiro pra tu dormir Mulher que injustiça É essa que tu quer fazer comigo Quer trancar os meus pertences Pra tu não correr perigo Pense na complicação Que essa coisa já causou Se você perder a chave Como eu vou te dar amor? Ei minha filha Você com essa roupa Parece até que tem um caroço de manga Tem E o papai aqui tá doidinho Pra dar uma chupadinha Ei Wesley Dessa fruta aqui meu filho Tu não come nem a casca Imagina chupar o caroço Pra onde é que tu vai Com essa roupa mulher? Desse jeito O povo vai desconfiar Com esse short Bem no pé dos safadinhos Esse diabo é pra mim Pra quem é que vai mostrar? A tua brusa Mas parece um sutiã Todo homem é teu fã E desse jeito Assim não dá O chintinho Eu tô indo pra praia Esse biquíni não comprei Pra passear Não adianta Vim com esse desaforo Você não dá mais um couro Ainda quer Me perturbar Além do mais Sou uma mulher fogosa Toda noite Quero prosa E desse jeito Você não dá Eu não quero uma marca De fazer chifre Mulher Pra depois Os cabra me chamar de boi Em todo canto Que eu ando Tem uma prosa Não quero mulher fogosa Com o cabra ficar de oi Eu não pedi Pra você ficar comigo Não me bote de castigo O seu tempo já se foi Eu não pedi Pra você ficar comigo Não me bote de castigo O seu tempo Já se foi Já se foi Já se foi Vá pensando Tu fica dando uma de machão aí Wesley Eu sei que tu nem gosta da fruta Como é que é mulher Aqui é tesão Pra mais de cem Duvido Duvida É Então aguarde Todo dia ela sai pra rua Quando volta enjoada E começa a me dizer Eu lhe pergunto aonde você foi Você diz pra mim O que você quer saber Eu lhe pergunto aonde você foi Você diz pra mim O que você quer saber Já tô cansada de ficar sozinha Trabalhar o dia inteiro Como você quer Lavando o prato Enxugando o chão Preparando o almoço Fazendo o café Se eu lhe procuro Você tá cansada Não quer fazer nada Pelo nosso amor Fico zangado Também vou pra rua Procurar em outros braços Pouco de calor Eu não sou bobo amor Deixe de confusão Fique sabendo que é só teu meu coração Eu não sou bobo amor Deixe de confusão Fique sabendo que é só teu meu coração Eu não sou bobo amor Deixe de confusão Fique sabendo que é só teu meu coração Eu não sou bobo amor Deixe de confusão Fique sabendo que é só teu meu coração Mulher Oi Eu gosto tanto de ti Me engano Só não gosto quando tu sai com esse shortinho por aí mostrando tudo Mas não é pra tu ver É pros outros meu filho Olha É o boi É o boi, é o cavalo, é a vaqueira É a vaqueira, o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é a vaqueira É a vaqueira, a vaqueira É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o cavalo que fica inquieto Encostado no pé do morão Puxador grita pra o tangedor Quero o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente Aplaudindo da arquibancada É assim que o nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É assim que o nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é a vaqueira É o vaqueira, o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é a vaqueira É o vaqueira, o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba E não pode deixar pra depois Vaquejada é o encontro marcado Dos amigos finais de semana É um indo pra festa do outro Corre, boi, namorado, macana Vaquejada é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus A nossa maior emoção É correr, disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus Segura, campeão! Esse é o forró de Wesley dos Teclados Eita, festança boa! Vou botar a minha história Do meu cavalo balazão Era o meu melhor amigo Eu dei-lhe o nome na pinhão Oceiro destemido O cavalo de jeito corajoso Onde eu ia comigo O gado valente era medroso Fazia o que eu andava Subia a serra em serração Em toda vaquejada Eu era sempre o campeão Ei, Lampião Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo, meu cavalo Meu cavalo ligeiro Mas viloso Meu sertão Mais um dia O destino Veio a gente separar Eu estava adivinhando Na pista não entrar Uma novilha assassina Me puxou logo pro chão Pois os tipos afiados Veio em minha direção Sem defesa eu estava Ela partiu de lá Meu Lampião A novilha assassina Acertou seu coração Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mas viloso Meu sertão Ei, Lampião Ei, Lampião Meu cavalo ligeiro Mas viloso Meu sertão Êêêêêê Eita vida Bruinha essa de casado Se o cabra não der a escapadinha Aí fica difícil Escute só! Ei, amigo, bote aqui uma cachaça Que pra você o meu lamento vou falar Trabalho duro de segunda a sexta-feira Toda vez que chega o tarde a mulher vem reclamar Fala que eu não trabalho nada Diz que eu fico pela praça com as mulher a vadear Mas eu prometo que um dia eu saio mesmo Levo três mulher comigo e quero ver quem vai falar Eu vou vadear, eu vou vadear Levo três mulher comigo e quero ver quem vai falar Eu vou vadear, eu vou vadear Levo três mulher comigo e quero ver quem vai falar Ei, cabra safado, eu escutei tudo, viu? Besteira, mulher, eu tava falando era de futebol Que futebol, o quê? Pois agora tu vai ver o que é que eu vou fazer Diga aí que eu quero ouvir Homem pensa que não escutei Estava aqui atrás e tinha escutar Acabei de ouvir da sua própria boca Que pegava três mulheres e saia a vadear Mas olha aqui o que eu trouxe para você Uma faca bem arrolada, vem aqui que eu vou contar Vem que eu vou contar Vem que eu vou contar Vou acabar com a sua graça e não vai mais vadear Vem que eu vou contar Vem que eu vou contar Vou acabar com a sua graça e não vai mais vadear Vem que eu vou contar Vem que eu vou contar Vou acabar com a sua graça e não vai mais vadear Vem que eu vou contar Vem que eu vou contar Vou acabar com a sua graça e não vai mais vadear Viu, seu safado É o forró Wesley dos teclados É o forró que nada Eu vou cortar mesmo Tu vai cortar o quê, mulher? Tu não trabalha em companhia telefônica pra cortar nada não Mas tu não tem jeito mesmo, né homem? Que jeito que, mulher? Cabamacho é vadiador mesmo É um aqui, outro lá e eu tô indo nessa Eita! Uh! O cabra quando fica solto, sai vadiando e não deixa desejar É uma aqui, é outra ali, é acolá, namora todo sem parar e nem consegue disfarçar O cabra quando fica solto, sai vadiando e não deixa desejar É uma aqui, é outra ali, é acolá, namora todo sem parar e nem consegue disfarçar Mas quando a mulher descobre, ele jura, até chora, diz que nada aconteceu Cruzando os dedos logo a plantar mais uma, homem é cara de pau, é descarado pra danar O cabra quando fica solto, sai vadiando e não deixa desejar É uma aqui, é outra ali, é acolá, namora todo sem parar e nem consegue disfarçar O cabra quando fica solto, sai vadiando e não deixa desejar É uma aqui, é outra ali, é acolá, namora todo sem parar e nem consegue disfarçar Mas quando a mulher descobre, ele jura, até chora, diz que nada aconteceu Cruzando os dedos logo a plantar mais uma, homem é cara de pau, é descarado pra danar Só descarado, tu é descarado e meio, seu papai Deixa de briga, mulher, o negócio é se amar agora que o mundo tá perto de acabar E a festa continua Tá vendo aquela estrela cruzando o céu? Deixando o brilho forte em forma de pé Serão nossos destinos em algum lugar Traçados pela vida irão se encontrar Acho que estou apaixonada Acho que estou enamorada Acho que ainda sou louca por você Acho que ainda sou louca por você Acho que nossa história não terminou Afinal foi muito forte esse caso de amor Quem sabe as estrelas vão contemplar Nós hoje no infinito em algum lugar Acho que estou apaixonada Acho que estou enamorada Acho que ainda sou louca por você Acho que estou apaixonada Acho que estou enamorada Acho que ainda sou louca por você Hoje acordei pensando em você É lembrei em sonhos tudo o que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Hoje acordei pensando em você É lembrei em sonhos tudo o que vivemos Mas seu travesseiro veio me dizer Com tantas brigas o que estamos perdendo Levantar da cama Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonado Levantar da cama pra qualquer dos lados Faz me sentir tão abandonado Volta ao seu travesseiro Volta ao seu travesseiro Está dormindo sozinho Eu me sinto passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Volta ao seu travesseiro Está dormindo sozinho Eu me sinto passarinho só no ninho Pra que o céu sem ter você para voar Um forte abraço Um forte abraço à galera do Sons ou Estúdio Por estar aqui realizando esta gravação ao vivo Um grande abraço de Wesley dos Teclados Tchau 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 Tchau